Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar com você, né? Mostrando essa ovelha que pariu de dois cordeirinhos novos, beleza? Então, pessoal, hoje eu tô fazendo um manejo aqui no Domingão, né? Que ela tá querendo enjeitar um burreguinho desse, um cordeirinho novo desse, né? Então o que eu fiz? Coloquei ela no cabresto E tô colocando um burreguinho pra mamar Dando um reforço, né? Pra ela criar os dois Então ela tá conseguiu pegar um E o outro ela tá enjeitando Então o manejo é esse A gente que é tratador, né? Do rebanho Tem que ficar na expectativa Principalmente a ovelha que tá parindo de dois Pode ser que ela crie os dois E pode ser que ela crie um e enjeite o outro, né? Então a gente tem que ficar esperto Na expectativa aí Pra acontecer um imprevisto desse Pra gente dar um reforço O cordeirinho novo, né? Porque pra no futuro Criar os dois burreguinhos E no futuro ter um Uma boa matriz E um bom reprodutor Com cordeirinho desse, beleza? Esse é o meu manejo aqui no Domingão Observando todos os cordeirinhos novos aí Qual ovelha que tá Pegando todos os seus filhotes aí, né? Criando bem, saudável E dando leite Aqueles que tá precisando de um reforço Eu tô dando um reforcinho na mamadeira, né? Que é o leito de gado É um leitinho de gado aí, né? Pra criar todos os cordeirinhos novos, beleza? Se você gostou Vai deixando aquele like Hoje aqui no Domingão pra nós Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Para não perder os próximos É nóis E tamo junto Tchau Tchau